Sonhar com alguém batendo em você, marido ou mulher, pode não ser seu marido, pode ser um espírito encosto que acompanha a família dele ou dela, que está atacando você. Ou seja, a mulher sonhou com o marido batendo nela, pode ser um espírito que segue o marido, que está ameaçando, você está entendendo? Está ameaçando bater em você, não é nem questão de bater físico, mas bater sofrimento, não é nem questão de bater cacete, mas de sofrimento. Então, pode ser um encosto da família do marido, se for mulher pode ser um encosto da família da mulher, pode ser um espírito também contratado, ou seja, uma mamá com um babá. Aí a pessoa tem esse tipo de sonho com marido ou mulher batendo na pessoa, tá bom? Então preste atenção na vida e veja os outros sonhos que você teve, os outros sonhos te dão a dica, ok?